Estamos ao vivo. Ah, moleque! Cheguei! Chegou chegando, hein, Rafael? Meu Deus, abençoe. Essa é a live do Parça. Sejam todos e todas bem-vindos. Estamos aqui, nessa noite de hoje, para homenagear e celebrar Rafael Moreira. Uma salva de palmas, pessoal. Hoje temos aqui uma pessoa que está apertando as palmas no teclado, né? A Tabata ali está fazendo essa função. E a Assovio, botão de Assovio, gente. Vamos começar e depois a gente conversa com a turma. Demorou? Sim. Lembrando que hoje é a live do Parça, que é a live Pedro César e Rafael Moreira. Viva! Não é uma live minha convidando o Rafael. É uma live que a gente aprontou nós dois juntos, com a produção aí da Tabata Arruda, equipe Aimei Uehara, Fátima, Yasmin Pereira e Osvaldinho também aqui na produção. Todo mundo junto. Vamos que vamos. Bora! Tchau, tchau. A vida é bue, a vida é bue, bue de mambo, bue de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. A vida é bue, a vida é bue, bue de mambo, bue de mambo, mas tá fixe, mas tá massa, mas tá fixe, mas tá massa. Essa vida é curtinha num instantinho que passa Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Essa vida é curtinha num instantinho que passa Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Carinho e cachaça, alegria tá se acha Leveza na cabeça, sorriso de criança Sozinho se alcança, mas junto tem mais graça Afida é bue, afida é bue Bue de mambo, bue de mambo Mas tá fiche, mas tá massa Afida é bue, afida é bue Bue de mambo, bue de mambo Mas tá fiche, mas tá massa Mas tá fiche, mas tá massa Essa vida é curtinha num instantinho que passa Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Essa vida é curtinha num instantinho que passa Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Carinho e cachaça, alegria tá se acha Leveza na cabeça, sorriso de criança Sozinho se alcança, mas junto tem mais graça A vida é bue, afida é bue Bue de mambo, bue de mambo Mas tá fiche, mas tá massa Mas tá fiche, mas tá massa Mas tá fiche, mas tá massa É meu irmão, a vida é coisa pra caramba Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Aqui se ter amor, aqui se ter carinho e cachaça Carinho e cachaça, alegria tá se acha Leveza na cabeça, sorriso de criança Sozinho se alcança, mas junto tem mais graça A vida é bue, afida é bue Bue de mambo, bue de mambo Mas tá fiche, mas tá massa A vida é bue, afida é bue Bue de mambo, bue de mambo Mas tá fiche, mas tá massa Mas tá fiche, tá fiche Mas tá massa Mas tá fiche, mas tá massa Tá fiche, tá massa Aê! Uhul! 30 e a vida tá massa Tá massa, né? É isso aí Viva, viva Saúde, saúde Essa música que a gente usa pra abrir alguns shows Algumas lives Se chama Bue de Mambo Uhul! E eu fiz com o Bona Ska Lá de Luanda Bem, vamos lá Agora uma já um pouco mais conhecida da galera Essa que o próprio Rafael inventou baixo, tá gente? Depois eu vou falar várias coisas aí Nós somos exatamente a mesma coisa um pro outro Nós somos exatamente a mesma coisa um pro outro Nós somos exatamente a mesma coisa um pro outro Ela é minha praia Ela é minha praia e nós dois donos do universo Nada de ficar doído É pra mim que ela escolhe o vestido Nada de ciúme É pra ela que eu passo o perfume Eu penso a proposta e ela sabe a resposta No abraço a gente se resume Mas Se o destino não quiser O que que eu vou fazer? Ter que aceitar a sorte de não mais te ter E deixar nosso amor bem guardado no canto Pra lembrar do teu beijo toda vez que eu canto E dizer que eu não esqueço a tua voz Nós Somos exatamente a mesma coisa um pro outro Nós Somos exatamente a mesma coisa um pro outro Se ela vai à praia Nós Somos Somos Praia Se eu invento um verso Ela é meu verso Na nossa ganda Ela é minha praia Nós Dois Donos Do Universo Nada de ficar doído É pra mim que ela escolhe o vestido Nada de ciúme É pra ela que eu passo o perfume Eu penso a proposta Ela sabe a resposta No abraço a gente se resume Mas Se o destino não quiser O que que eu vou fazer? Ter que aceitar a sorte de não mais te ter E deixar nosso amor bem guardado no canto Pra lembrar do teu beijo toda vez que eu canto Pra lembrar do teu cheiro toda vez que eu canto E dizer que eu não esqueço a tua voz Nós Somos exatamente a mesma coisa um pro outro Nós Somos exatamente a mesma coisa um pro outro Exatamente Exatamente Viva Essa E o botão de palmas gente E o que a gente tá com saudade de palmas Nossa senhora Quando acaba a música Que ele vazio Mas é isso né Exatamente A gente costuma tocar essa música No segundo DP Né Então eu já vou mandar um salve pro Dovinhas Se ele estiver por aí Que a carta tá por aí Salve Karina Li Chocolate Quente Uou Charlinho Ó gente Hoje tem até um teleprompter aqui hein Tá louco Tá produzido o negócio Já vou mandar um salve a todos Mas desde já Obrigado Muito obrigado Por tudo Por todos E voltando então exatamente do Pedrinho A gente toca no segundo DP Tem essa música gravada de várias formas né A gente já tocou ela Tanto eu e você né Peguei um DP no trio A gente com banda cheia Procura aí E que dá bom É isso aí Só procurar lá exatamente aí no YouTube que vai achar Demorou? Só um detalhe Só porque não choveu hoje Não tem um churrasco É gente Depois a gente pode contar a história do Tempestchurras Bora com o Pedrinho Mas o nosso sonho leu Somos duas linhas tortas Tu sozinho eu também só Nessas linhas que ninguém corta Deus podia dar um nó Deus podia escrever Com seu traço de nanquim Um poema de você Que emendasse já em mim Pra unir numa palavra a nossa sina Tortas linhas nela eu sou inteiro seu E você inteira a minha Pra unir numa palavra a nossa sina Tortas linhas nela eu sou inteiro seu E você inteira a minha Inteira 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 a minha vida inteira Inteira Quem sabe cantar junto Inteira 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 a minha vida inteira 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 a minha vida inteira Dep, te, 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 te Tchau, tchau. Somos duas linhas tortas, tu sozinho ou também só Nessas linhas que ninguém corta, Deus podia dar um nó Deus podia escrever, com seu traço de nanquim Um poema de você, que emendasse já em mim Pra unir numa palavra a nossa sina Tortas linhas nela eu sou inteiro seu E você inteira minha Pra unir numa palavra a nossa sina Tortas linhas nela eu sou inteiro seu E você inteira minha Inteira, inteira Inteira minha vida inteira Inteira, inteira Inteira minha vida inteira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Musicistas, músicas E puxa vida, hein? Saudades, saudades dos palcos Vamos lá Essa é uma nova que a gente tem tocado Muito provavelmente vai entrar no próximo trabalho Que trabalho, bom gente, meu nome é Pedro César, tá? Eu sou músico, pra quem não me conhece, eu sou músico desde 1998 Sempre nessa correria, nessa caminhada, com vários trabalhos com a banda K2, com a banda 2DP, com a banda Macaxeira E muito recentemente, em parceria com a S2P Records, soltei o meu trabalho autoral Tô mexendo no meu baú E já saíram três músicas, muito lindas, inclusive com o Rafael gravando o contrabaixo nas músicas Que foi a primeira trilogia de singles Então, Alma Boa, Mais Uma Volta no Sol e Raio de Luz Que inclusive são músicas que a gente vai tocar aqui, no momento oportuno Já, já Já, já, chuchu E em breve tem mais música pra sair E aí, essa é uma forte candidata Né? Pra gente tá, pra gente produzir Vamos lá? Love Song? Love Love Song, yes Pessoal que tá aí na transmissão, depois disso, se tá bom o som, se tá faltando alguma coisinha Que a gente ainda tá com tempo de ajustar, ok? Yeah Mas a galera tá super feliz ali, viu Pedro? Tá tudo maravilhoso Ó, tem um monte de coração ali, eu só vejo coração, tô sem óculos Coração Tô brincando, não, tô vendo todo mundo Vai Então vamos lá Um, dois, três, quatro Quem diria que eu iria me entregar? Assim tão logo Quem sabia que eu iria amar? Não só mexer com fogo Quem ainda pensaria que eu aceitaria afago? Depois de tanta barra De me curar na marra Meu beijo encontrou o seu Quem teria como adivinhar? O melhor dos estragos Quem podia e via que esse lance nosso dava jogo Nunca recomendaria uma paixão com tudo pago Mas olha só pra gente É tudo diferente De tudo que a gente já viveu Quem seria esse alguém Se não fosse você? Se não fosse você? Quem diria que eu iria me entregar assim tão logo Quem sabia que eu iria amar não só mexer com fogo Quem ainda pensaria que eu aceitaria fago Depois de tanta barra, de me curar na marra Meu beijo encontrou o seu e a gente aconteceu Quem teria como adivinhar o melhor dos estragos Quem podia e via que esse lance nosso dava jogo Nunca recomendaria uma paixão com tudo pago Mas olha só pra gente, é tudo diferente De tudo que a gente já viveu Quem seria esse alguém se não fosse você Quem seria esse alguém se não fosse você Do-do-do-do Tududu 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 Bonito, bonito. Essa música é legal, né? Essa música é maravilhosa, porque foi você que fez. Fiz pra você, Xuxu. Tem um casalzinho aqui nessa sala que eu vou te falar, hein? I love, I'm me. É, gente, depois você pega ela pra ler essa letra de binóculo, tá? Comigo. Muito bom, filho. Bem, é isso aí. Ó, o Oswaldo falou ali que ano que vem tem churrasco e som ao vivo lá na live. Todo mundo que tá na live aqui, ano que vem, pode vir pro churrasco na live, que vai ser maravilhoso. Lógico que vai. E a gente vai fazer este som ao vivo. É isso, gente. Então, mais uma vez, esse momento aqui, que inclusive, confesso, estou muito emocionado, né? Se você tá imaginando. Porque a gente, além de muito amigo e tudo mais, a gente é correria, né? E pra gente, essa condição, realmente, de ter que inventar uma nova forma, né? É muito diferente. Então, nós estamos aqui com pessoas que representam muito nossas amizades, nossos familiares. e comemorar o aniversário do Rafa, que vai ser logo ali depois da meia-noite. Pulei nos 30. Rafael vai fazer... Rafael vai fazer 30 anos. 30 anos não são 30 dias, né, Rafael? E dentro desses... desses 30 anos, a gente toca junto desde que você tem 13 anos, né? Pelo menos, né? Basicamente. Você foi a primeira pessoa que me... Quando eu cheguei pra tocar com uma banda, quem tava? O Pedro. Me auxiliando ali, ó. Falando, ó, você tem que ligar o instrumento nesse equipamento. É cômico. É cômico. Mas eu que agradeço, irmão. E, na verdade, fazer 30 anos e até dentro desse repertório, perto do que a gente vai... de tudo que a gente vai tocar, essas músicas agora, essas duas músicas que a gente vai tocar agora, são duas músicas muito importantes. Desde pequeno, eu escuto elas na minha casa, na minha família. Então, eu vou aproveitar o Valdo, a Fátima. Uhul! Oswaldão. Todo mundo da família que tá na live. Eu tenho certeza que a maioria também vai simpatizar, porque são músicas de enredo popular, né? De churrasco na live. Enfim, então eu dedico pra minha família durante esses 30 anos. Especial ao meu pai também. Yeah? Sim, sim. Vamos tocar. Vamos que vamos. Vamos tocar, que vocês vão entender o que eu tô falando. mandar esse som também pro Roger e pro Ramon, pro Rafa, pra Lina e pro Betinho também, que são grandes referências pra gente dentro do samba. do rafa. E aí, o que eu tô falando? E aí, o que eu tô falando? E aí, o que eu tô falando? Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Oh, padrinho, não se zangue Eu nasci no samba, eu não posso parar Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, vem junto Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Oh, padrinho, não se zangue Eu nasci no samba, eu não posso parar Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai mostrar essa saudade Sonho meu, com a sua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe com o corpo da gente E o vento vadinho embalando a flor Samba, sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe com o corpo da gente O vento vadinho embalando a flor Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, sonho meu Sonho meu, vai buscar quem mora longe Sonho meu, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Caraca, moleque! Não vou chorar aí Não vou chorar aí Não vou chorar aí Só vamos Mais uma vez, dedicada a todos da família Vi que o Oswaldo lembrou ali da madrinha Apareceu hoje uma foto super bonita De um aniversário como esse Poucos dias atrás Dias, poucos dias atrás Então vai pra isso Vai pra isso Tchau 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 Por favor, não me olhe assim Se não for, vou viver só para mim Aliás, se isso acontecer Tanto faz, já me firpo merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se aninha Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estarei por Lá, 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 Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer sem saber Como vai terminar Onde a lucidez se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Que eu estarei por largar Larayá, larayá Larayá, larayá Larayá Larayá, larayá Lá, 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 lá Vixe Maria! Eles estão aqui, estão presentes, quando as coisas ficarem difíceis, você pode conversar, as pessoas estão te ouvindo, está todo mundo do seu lado, ninguém, esses dias eu falei com a Gabi, e a gente falou uma coisa que eu guardei, que é, não há separação, não existe separação, não existe separação, ela é uma ilusão, então, desde já, um beijo para a Gabi também. Aê, Gabi, salve, salve, travessia, uma viagem no interior, a gente vira o microfone assim para ficar mais fácil. Um beijo, Gabi, e um beijo para todo mundo, para a família que eu vi que está aí, Osvi, Paulo José, né, me lembrando de Paulinho também, Tia Bete, meu pai, todo mundo, Luiz, é isso, o Paulo, que eu pouco conheci, mas que me pegou no colo, pegou no colo o BB2. BB2, BB2, não me olha assim. É isso, que bom, Pedro, que a gente conseguiu fazer essa música, ela é muito, muito bonita. É, ela é muito difícil, né, tem isso também. Ai, ai, mas é uma... Tem que respeitar, tem que respeitar. Um beijo para o tio Fernando também, viu? Salve, salve, tio Fernando. É nóis. Vamos agora ver... Clube da Esquina. Ixi. Um, dois, três. Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Num domingo qualquer Num domingo qualquer, qualquer hora Ventane em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Sol Um, 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 um Um, 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 um La, 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 la. Tchau, tchau. Num domingo qualquer, qualquer hora Ventaninha em qualquer direção Sei que nada será como antes Tomorrow Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol E aí Tchau, tchau. 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 Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser todo A-P-P-P-Para Wera Música Sim, todo amor é sagrado A gente faz com a banda Segundo DP, o segundo departamento E é um show Só de músicas do Clube da Esquina O Clube da Esquina é um movimento Muito especial da música brasileira O movimento mineiro Então quem não conhece, procure saber E a gente faz Um show muito bonito E a gente também está sentindo falta Então um abraço de novo para a Karina Que está aí, hein Karina I love you Minha melhor Minha melhor empresária Além de ser uma grande amiga Uma grande cantora E um beijo também para a Tati Para o Rafa, para o Flávio Order Ramon Doulinhas E todos e todas Que conhecem esse show Também estão sentindo falta A gente sempre recebe Um alô da galera Perguntando Quem sabe esse ano A gente não faz uma live Se não tiver outro jeito Vai ser live Mas vai ter que ter, né? Vai ter que ter Senão não tem muita escapatória E é isso, né Peter? Muito bom Falando em Clube da Esquina Tem umas músicas aqui que eu faço Que é meio inspirado no Clube da Esquina Mas assim, ninguém percebe, tá gente? É uma coisa assim Bem soft Deixa eu só ver se está afinado aqui Antes de mais nada Um bom momento para afinar Porque está quente aqui, viu? É, e aí O que que acontece? A corda, ela Está quente, né Peter? O que? Quem mais está aí na live? Viu Julião? Salve Julião Os primão Juli, Juli Linda Alep, Tô, que está online Gabi I love you Gabi Gabi Mudou a minha vida, viu? Posso falar que atravessia Procurei saber também, viu? É isso mesmo, gente É assim que faz Porque como já diria o Faustão Quem sabe faz ao vivo, né? Então Depois que a gente aprendeu esse slogan E o Faustão vai aposentar, né, cara? Que bom, né? Só não pode aposentar o slogan, né? Porque aí a gente ferra a gente também Olha lá Danilo apresente Tabata Um beijo Tabata muda Realmente aqui também Ai, que alegria, hein, gente? Maravilha 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 Vai mandando mensagem aí Você que está online Que a gente está vendo tudo aqui, viu? Então vamos lá Essa música É o segundo single Que eu lancei Mais uma volta no sol Uma música bem bonita E que a gente fez Um arranjo diferente O Rafael colocou baixo O Michel Nascimento Colocou bateria e percussão E eu fui inventando Um montão de coisa Aí a gente vai tocar A versão nude Aqui, né? Versão nude Ou a híndia Qual a híndia? É que a gente muda a afinação Nessa música aqui, viu, gente? Por isso que é assim Um, dois, três, quatro Fim de setembro Calor voltou Pouco me lembro do frio O mato seco Esverdeou Mesmo com pouca chuva A primavera entrou Flores rasteiras amarelas Cobrindo o morrinho do trem Quem é que pode conter A primavera? Ninguém Nem mesmo o fogo Que algum ser humano Perdido atiou Vida é semente Sabe renascer Ouça um te amo Vê teu sol já chegou Deita que o céu te devolve a cor Ouve o teu sonho Segue regando amor Que o teu sorriso floresce Tranquilizador Vai, vem Vem, vai Nosso infinito é o agora E nunca mais Hoje você comemora Hoje você comemora Mais uma volta no sol Como é bonito Como é bonito esse jeito de livrar Hoje a gente comemora Teu nascimento, teu dom Só de te ver coração se equilibrar Vai, vem Vai, vem Vem, vai Nosso infinito é o agora E nunca mais Vai, vem Vem, vai Nosso infinito é o agora E nunca mais Hoje você comemora Mais uma volta no sol Como é bonito esse jeito de livrar Como é bonito esse jeito de livrar Vem, vai Nosso infinito é o agora E nunca mais Vai, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vem Vem, vai Vem, vai Vem, vai Nosso infinito é o agora Segura nessa aí, Rafael Segura essa voz agora Nosso infinito é o agora Segura que eu vou na outra, hein Nosso infinito é o agora Nosso infinito é o agora Hoje você comemora Mais uma volta no sol Hoje a gente comemora Teu nascimento, teu dom Só de te ver coração Se equilibra Parça Emotions Emotions Só podia chegar aqui com você, Pedro Ô Pedro Já a Carol deve estar online falando assim Ô Pedro Ai, maravilha Então, pra quem não conhecia Essa é a música Mais uma Volta no Sol Do Pedrinho Que eu tenho uma grande honra De compartilhar Da gente junto Voltar No mundo Isso aí Ficou bonito, hein Rafael Ficou lindo E o David fez um trampo De mixagem e masterização Ficou Muito Muito bonito Um salve pro Michel Nascimento Pro David Pro Ramon Que participou Do Raio de Luz Do Raio de Luz Que a gente vai tocar já já Ah, vai Achei que era surpresa Ah, não Tô brincando Spoiler Spoiler Oferecimento Yes to be E tá Todas essas músicas Do Pedrinho Elas Principalmente os três singles A Uma Boa E Mais Uma Volta no Sol E a música Que a gente ainda vai tocar Tá no Spotify E todas as plataformas digitais Então procurem Eu garanto Diariamente Quase Eu sempre Faço questão De colocar Nas redes sociais Porque Eu acho que já disse isso Se você consegue Ouvir as músicas do Pedrinho Sintonizar no coração dele Sua vida vai ser outra Eu garanto Eu garanto E com 30 anos Eu garanto Então é isso DJ Vem sintonizar No meu coração Deixa eu só ver Se tá afinado Aqui Aliás Peraí Peraí Eu dei um spoiler Mas eu vou dar outro Sem dar notícias Já já tem uma participação especial Nossa senhora Oh my god Oh my god Oh my god É sério gente Se prepara Porque Segura o trampo Vocês vão ver Olha lá Lucy Mãe na área Um beijo pra Lucy Mãe Aê mãe Tamo junto É isso Wanderleia também A tia Meu tio tá aí também Uhul Meu tio falou assim O Rafa tá com o boné Da interior Não é não? É não O salmo do Bebete também Eu vi A Mayara Veras Meu irmão Um beijo Pra Má Pro Gui Em nome de todos os Lips E as Deste Um beijo virtual E um beijo presencial Pra você Viu Yasmin? Acho que foi Let's Vamos? Vamos lá Essa música aqui É uma música que Basicamente Eu só gravei Porque o Rafael ficou Grabe essa música Grabe essa música Caralho E aí no final das contas A gente gravou Fez um arranjo Bem legal Bem bonito E é E é uma música Que tem Tem tocado bastante Tem tocado até Na rádio Essa música Só falta tocar Na novela Então se você É diretor De alguma novela Tá montando A trilha sonora Fala com a Taba Fala com a Taba Yes to P Me manda um inbox Também Que aí eu resolvo Isso aí Certo? Yes Então vamos lá Podemos? Amém. Deixa a mente esvaziar Respira bem fundo e sente o ar Só agora, só você Tenta Busca o verdadeiro eu Pode estar meio difícil achar Aprendiz do tempo desperta Lembra de agradecer Para, para descansar Ouve o coração pulsando a vida Viva o que tiver de ser Saiba tudo vai passar E cicatrizar qualquer ferida Calma se essa dor doer Reza para se iluminar E encontrar nova saída Dependendo do olhar Você está onde devia estar Força, fé, coragem Enfrentar Qual caminho percorrer O segredo está no caminhar Vale mais a estrada que o chegar Humildade Humildade para aprender Você Muito amor pra perdoa Vai ser teu guia Você Você Poesia Você Desafia Você Noite e dia Conhecer Reconhecer Você Alma boa Você Evolui 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 Só agora Só agora Só você Tenta Busca o verdadeiro eu Pode estar Meio difícil achar Aprendiz do tempo Desperta Lembra Lembra De agradecer Para Para Descansar Ouve o coração Pulsando a vida Viva o que tiver de ser Saiba tudo vai passar E cicatrizar qualquer ferida Calma se essa dor doer Reza pra se iluminar E encontrar nova saída Você Que surpresa Você Reencontra você Que beleza Te saber Estar e ser Você Alma boa Você Evolui Você A pessoa mais importante Pra que o mundo ande bem Você Poesia Você Desafia Você Noite e dia A conhecer Reconhecer Reconhecer Você Alma boa Você Evolui Você A pessoa mais importante Pra que o mundo ande bem Você O O O O O O O O O Ooooooo alma boa em todas as plataformas entra lá no Spotify procura lá Pedro Cesar e me sigam enquanto artista lá no Spotify o canal aqui o canal que a gente está transmitindo nós estamos transmitindo em dois canais, não é isso? no youtube.com barra Pedro Cesar e no twitch.tv barra Pedro Cesar Música então se você está no twitch não deixe de se inscrever no canal ali no youtube, se você está no youtube não deixe de seguir no canal do twitch vou te seguir vou te seguirei e você falou antes da gente tocar essa música que eu insisti mas que bom né, porque essa música de acordo com o Oswaldo um do Spotify a mais ouvida por ele em 2020 é verdade muito bom hein Oswaldo e eu tenho dúvida que isso refletiu nas pessoas muitos feedbacks bonitos assim importantes então me sinto honrado de uma forma ou de outra estar contribuindo né de soltar uma música nesse período complexo difícil aqui que a gente está vivendo e uma coisa que é legal de falar é que vocês não sabem quem fez o lyric video dessa música onde estão as minhas flores antes de anunciar essa participação passou um barulhinho aí de tipo está acabando a bateria alguma coisa voltou tá valendo ou você dá o sinal? só com um pouquinho deixa eu ver pode ir? então tá minha 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 quem fez o lyric video que está aqui nesse canal do YouTube né o lyric video da música Alma Boa é essa pessoa incrível que eu vou chamar agora pra participar é dessa live é a live do parça né uma pessoa que tem nos ensinado muito também nessa caminhada nessa jornada e eu tô bem feliz da gente poder fazer esse som juntos agora now vem pra cá Aimeu Errara Deusa 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 boa noite yes pode chegar pode chegar não tem gramas mas a música fez a gente todo mundo tá aqui se encontrar então vamos celebrar tocando na verdade Deus abençoe amém estamos juntos gente estamos juntos que momento que momento e eu não vou sair daqui não não o Rafael vai ficar aqui porque o Rafael depois de mim é o cara mais fominha pra tocar que eu conheço ah não 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 vou ganhar não boa o que vamos testar ver se tá no esquema onde eu te afinei porque tá muito quente aqui então muda bastante a afinação ele conecta meu bem você me dá água na boca de tanto a gente se beijar de tanto imaginar loucura na melodia mania de você de tanto a gente se beijar de tanto imaginar loucuras nada melhor do que não fazer nada só pra deitar e rolar com você nada melhor do que não fazer nada só pra deitar e rolar com você e rolar e rolar e rolar e rolar Agora a plateia vai ajudar, vai Meu bem, você me dá Agora vou Ô, delícia Vestindo fantasias Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucura E a gente, e a gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar A loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Com você Aimee Aimee Com você Aimee 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 Quem não sabe Deusa Deusa A verdade é que tem muitas deusas Ah, Deus Muitas Pode falar Tem muitas deusas acompanhando a live Temos muitas aqui, gente Aqui Nós, os homens Temos que aprender com elas Então a gente está baixando Nossa bola Indo atrás de entender Melhor Da vida A partir Do ponto de vista Das mulheres É ou não é? É isso E um salve especial Para a deusa amor Dona Desta casa Que é a dona Fátima Dona Fátima Pilsa A deusa geradora Muito bem Depois a gente vai tirar uma foto De todo mundo aqui A gente posta Nas redes sociais Aí vocês vão ver Que turminha linda Que está aqui Essa música agora É uma música Ali em cima eu tinha que falar Mas não falei Que é Da importância do Rafa Nesse trabalho Autoral Nas minhas composições E tal Porque é isso Desde muitos anos Desde quando eu e o Rafa A gente se conheceu A gente se conheceu Para fazer som autoral Basicamente Desde a época da Macaxeira E nessa jornada toda O Rafa acabou sendo Meu confidente de música Então Tudo que é música Eu mandava para ele Escuta aí Essa ideia Como é que é Como é que não é Fica à vontade Para fazer coisa em cima E Obviamente O Rafael Se ele escutar uma música E tiver com o baixo perto Ele vai Inventar alguma coisa Isso que ele fez Durante muitos anos E a gente está conseguindo Agora Fazer um registro Também Dessas músicas Que não estavam É Não estavam Na pista Porém A música que a gente vai tocar Agora Com O prazer Da Memê Tocando aqui com a gente É a música Festa para São Benedito Que é uma música Que eu fiz Acho que em 2006 Que eu estava Eu vi esses dias Ou não 2006 2008 2004 É Não sei Por ali Por ali Mas que é uma música Em homenagem A festa de São Benedito De Poços de Caldas Minas Gerais Que é a minha cidade E Aqui no Brasil Se você não é brasileiro Está Está acompanhando agora Essa live Mas a festa Lá em Poços de Caldas A festa para São Benedito A festa de São Benedito Ela tem Alguns elementos Que em outras Cidades E outras regiões Não é tão comum Então lá Além dos ternos De Congo Tem também Os ternos De Caiapós E aí Essa música É uma música Que eu fiz Um dia Que eu fui atraído Pelos tambores Pela batucada E fiz essa música Muito rapidinha Virou Uma das principais Músicas Da Macaxeira Então Nós vamos tocar agora Dedicar para todas As pessoas De Poços de Caldas Que Estão atrás De entender Mais dessa diversidade A partir da festa De São Benedito Da cultura negra Da cultura Afro-brasileira E também Especialmente Para a galera Dos ternos de Congo Lá de Poços de Caldas Terno Nossa Senhora Do Carmo Que é o que eu participo Renato Canella Tamo junto Elaine Vamos que vamos É nós Viva Poços de Caldas Viva Poços de Caldas Viva São Benedito Viva Nós Um beijo A Gabi A Gabi Acerbe Que tem feito Um trabalho Bem massa De documentação Desse material Entra lá no Estamos Aqui Coletivo E também no Projeto Curas Que está saindo Um site em breve Com registros Muito bonitos E preciosos Da galera Lá de Poços Um, dois, três, quatro Da minha alma Brotam lágrimas Quando eu vejo Um terno de convo Na igreja Entrar Da minha alma Brotam lágrimas Quando eu vejo Um terno de convo Na igreja Entrar Caiapó colorido Com seu enfeitado Cocá Vem bater Nas espadas Pra São Benedito Caiapó colorido Com seu enfeitado Cocá Vem bater Nas espadas Pra São Benedito O tambor É coando Barulho Pra agradecer Quem tirou As amarras Do punho Da gente O tambor É coando Barulho Pra agradecer Quem arrancou O ferro Do punho Da gente Índio Índio desce da mata Hoje escravo é rei Hoje é dia de festa Pra São Benedito Índio desce da mata Hoje escravo é rei Hoje é dia de festa Pra São Benedito Da minha alma brotam lágrimas Quando eu vejo um terno de combo na igreja entrar Todo mundo Na minha alma brotam lágrimas Quando eu vejo um terno de combo na igreja entrar Caiapó colorido com seu enfeitado Cocá Vem batendo as espadas pra São Benedito Caiapó colorido com seu enfeitado Cocá Vem batendo as espadas pra São Benedito E o tambor é coando barulho pra agradecer Quem tirou As amarras Do punho Da gente O tambor é coando barulho pra agradecer Quem arrancou o ferro do punho da gente Índio desce da mata Hoje escravo é rei Hoje é dia de festa Pra São Benedito Índio desce da mata Hoje escravo é rei Hoje é dia de festa Pra São Benedito Hoje é dia de festa Pra São Benedito E a noite de festa Poxa Sim! Valeu, Missão Benedito! Viva! Você falou, Pedrinho, sobre a gente tocar, você mandar as coisas, tem uma curiosidade muito boa. O meu irmão Diego me contou que eu lembro quando você ficava tocando baixo, ele ficava pendurado na parede, aí eu ia com ele pendurado, de madrugada. Aliás, muito obrigado que aprendi, a minha do Rafael, não, isso! E esse groove? E esse groove? Nunca ninguém te tirou uma música que eu via tocar. Caraca, mano, é sua primeira vez! Primeira vez, cara! Nossa! Alto nível, hein? Falar em alto nível, a Aimee, ela também, além de vários trabalhos, ela é multimídia, ela é filmmaker, ela é do audiovisual também, ela faz um monte de coisa, gente, vai atrás dessa menina, que ela é integrante de um grupo aqui de São Paulo que chama Batucada Tamarindo, que é, assim, é uma coisa maravilhosa. Se você ainda nunca ouviu, procura, tem no Spotify, tem o disco de vinil para comprar. Tem poucas unidades, tem poucas unidades, mas ainda tem. Tem merchan, né? Tem camiseta, essas coisas todas, mas está lá, YouTube, Spotify, e o vinil também, Batucada Tamarindo. E, para mim, é uma honra a gente poder interpretar aqui uma música, Oiá Gambeô, uma música para a Yansan, Yansan também, que é do dia 4 de dezembro, dia que eu sou nascido, então, para mim, é muito bonito. Eu sempre, do primeiro dia que eu escutei essa música, eu sempre achei maravilhosa. E, gente, ela vai cantar. Né? Que presente! Ah, não, aí já está demais. Para homenagem ao Sagrado Feminino, a todas as mulheres que estão aqui, a todas as mulheres que estão aqui, que estão aqui. É! Viva! A todas as mulheres que estiveram aqui. Exatamente. Amém. Espera aí, que aqui é assim mesmo, gente. Aqui a gente tem cenário, a gente tem tudo. Calor. E calor, calor. Temos calor humano. Mas você sabe que, para mim, a melhor, a melhor tocada é quando eu estou em um lugar muito quente. Então é agora. É agora. Esse é o momento. Fala aí, vê se está chegando. Brilha, bonitinho. Está chegando? Está. Ei, ei. É uma troubling. Sim. Porque senão dá para... Não, mas está bom, hein? Está legal. Está bom? Uhum. Oh, Lord. Peace. Yes. ables You know. Oh, 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 Olha, olha que andeu Olha, olha que andeu Olha, olha a missão E a sângica Olha, olha que andeu Olha, olha a missão E a sângica Olha, olha a gambeu Olha, olha a gambeu Olha, olha a missão E a sângica Olha, olha a gambeu Olha, olha a missão E a sângica Olha, olha a gambeu Olha, olha a gambeu Olha, olha a gambeu Olha a missão E a sângica E a sângica E a sângica E a sângica Olha a gambeu Olha, olha a missão E a sângica E a sângica E a sângica Olha, olha a gambeu Olha, olha a missão E a sângica E a sângica E a sângica E a sângica Eu também, eu também! Deusa! Obrigada, viu, gente? Mais uma vez dizendo que a música uniu todo mundo Então isso é muito sagrado, muito especial É isso, a música é Deus Amém Parabéns, Carlos Que nem o Gil falou na live Essa aí é a preta, a preta Gil é a sua primeira Essa aí é a preta Gil mesmo A gente não pegou a música do Gil, né? Mas na próxima, hein, Rafael? Aimee, que alegria Que satisfação Meu Deus do céu Que honra E tem uma música aí que a gente tá armando, né? Você que tá aí acompanhando Aguarde e confie Venha conferir Gente, eu vou lançar um disco só daquele Como que chama aquilo lá? ASMR? ASMR Que é o negócio que fica assim, ó Se você tá ouvindo no fone Não entendeu nada Então é o seguinte Esse ano, 2021 Além de um ano de plantar muitas coisas Também é um ano de trabalhar coisas que foram plantadas no ano passado, né? E uma das coisas que aconteceram ano passado Foram os editais da Lei Aldir Blanc, né? A Lei Aldir Blanc Uma lei de emergência cultural Que foi uma conquista da classe cultural brasileira E eu fui selecionado pra um projeto de bolsa De pesquisa E aí, eu, assim Muito modestamente Mas tudo bem Eu resolvi fazer uma pesquisa sobre mim mesmo Mas não é uma coisa assim Como chama quando você é narcisista, né? Não é o caso Porque a questão Passa por essa Por essa lógica que a gente tava conversando, né? De produzir muito Desde muito tempo A galera do K2, né? O Diego O Douglas O Lucas também Em todas as casas que a gente morou Acho que eu dormi no mesmo quarto com o Lucas Então, assim A galera Sempre viu que eu Sempre escrevi Nunca deixei de escrever Também nunca parei E... Só que isso precisa dar uma organizada E a partir dessa organização Vai surgir um material Que se chama Matutando o Sonho Esse material Ele é um registro Vai ser uma live especial também Uma live session Então você já está convidado Desde já A participar Certo? Convidado não Convocado É verdade Já estou com a roupa de ir E... E... E esse processo todo Ele faz parte também Da gravação Do meu primeiro disco Solo Que vai acontecer Então Se liga A atividade Que tem bastante coisa Pra rolar Demorou? É E aí Dentre as coisas novas Que Que aconteceram esse ano Uma delas É o último single Que eu soltei Que é o single Da música Raio de Luz Também em todas as plataformas De streaming De música E... Se você Ainda não tem Mas se já tem Insere essa música Nas suas playlists Lá no Spotify No Deezer No Apple Music Porque isso ajuda A música a circular Ganhar relevância E a gente Vencer O algoritmo Então A gente fala muito Nessa nova linguagem Mas é isso A nova forma de fazer Passa por aí também Então quanto mais plays A gente tiver Quanto mais Em mais playlists A gente tiver também Mais essa música Vai circulando E o próprio sistema Vai Se interessando Por essa música Indicando pra outras pessoas Certo? Então é isso Deixa eu ver Se tá afinadinho aqui É isso Vamos lá? Vamos Seja Seja o raio de mim Um raio de luz Lumiou 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 O que eu não havia Antes descoberto Trouxe tanta cor Coloriu Enfeitou Fez de toda distância Um caminho perto Fez do meu desespero Uma chuva que passa E não quebra os galhos Da planta Nem derruba a flor Me encheu de esperança E mostrou sua graça E agora de tudo que eu faça Eu coloco amor Só o que eu não sabia É que esse raio de luz Não vinha só pra me iluminar Mas pra dar alegria A quem também merece E a quem a solidão escurece O raio de luz Sem querer Se apagou Eu voltei a temer O coração vazio Vi um feixe de dor Tão sem cor Sem calor Quase entrego Minha sorte De um olhar sombrio De repente Por cisma da minha cabeça Parece que vi a resposta No sorriso de alguém Entendi que a força Que o raio me dera Transformou a saudade Em sorriso Que agora Lumia também Só o que eu não sabia É que esse raio de luz Não vinha só pra me iluminar Mas pra dar alegria A quem também merece E a quem a solidão escurece É que esse raio de luz Só o que eu não sabia É que esse raio de luz Não vinha só pra me iluminar Mas pra dar alegria A quem também merece E a quem a solidão escurece É que esse raio de luz Bem que a gente queria Nossa Caraca Muito bem Essa música Inclusive Olha que bonito Eu ganhei da Yes2P Que é o selo Que me convidou Para fazer parte E a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal A CEO Da Yes2P, que é a Tabata Arruda Mas a gente fez Um lyric video bem legal Bem bonito dessa música Está bem bonito mesmo A gente achou uma estradinha de terra E foi que foi Está aqui no vosso canal do Youtube É só procurar Raio de Luz Lyric Video E também já entrou no Cifra Clube A Cifra Tem as Se você for lá e clicar variações de acordes Fica perfeito Fica igualzinho Fica a dica Beleza? Muito bom Uau Vamos então Rafael Penúltima Yeah Queria dizer para vocês que essas músicas do Pedro Elas preenchem a gente de uma forma O carro de Luz é Gigante Muito bem Muito bem Só um depoimento Dos 30 anos Não, e é isso Esses dias a Ana escreveu também Que escrever é deixar pistas Então é tipo essa música de 2009 Mas ao longo do tempo ela vai ganhando sentidos E a gente sempre voltou nela Nela Com certeza Várias vezes assim A gente falava dela Falava Quando que a gente poderia encaixar ela Dentro dos projetos E nada, nada ela veio na melhor hora Sim Como tudo tem que ser assim Nesse momento todo que a gente está vivendo Então Raio de Luz também é um presente do Pedrinho Tudo aquilo que eu falei sobre Cultivar a obra do Pedro Está reafirmado em Raio de Luz Então Venha conferir Venha conferir Então vamos minha gente Uma música aí que eu dedico para o Mununo E para o Bebeto também Nego Moura E os Cachorobichos A Aimee que gosta muito dessa música A Yasmin também gosta dessa música Muita gente gosta dessa música A Ana Que está lá em Luanda agora A Luana também que está lá A Nete O Jay que sempre assiste Acompanha É Vamos que vamos Vamos lá Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Mexer, mexer, mexer E entender o que significa Mexer e remexer Na história que a escola mentiu Ou não quis dizer Mexer e me benzer Na força Que o dono daqui Me impediu de aprender Por quê? E a pedra do quebra-cabeça Que abriu minha cabeça Pra que agora eu possa ver É a voz de tamanha A beleza dessa realeza A estrela princesa do Willey Aiê Voz de tamanha A beleza dessa realeza A estrela princesa do Willey Aiê Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Mexer Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Mexer, mexer, mexer E entender o que significa Chefe Mexer e remexer Na história que a escola mentiu Ou não quis dizer Mexer e me benzer Na força Que o dono daqui E me impediu de aprender Por quê? E a pedra do quebra-cabeça Que abriu minha cabeça Pra que agora eu possa ver É a voz de tamanha A beleza dessa realeza A estrela princesa do Willey Aiê Voz de tamanha A beleza dessa realeza A estrela princesa do Willey Aiê Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Iiii Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Que mexeu comigo E fez eu me mexer Mexer, mexer, mexer Mexer e remexer Mexer, mexer e remexer Mexer e remexer Mexer e remexer Mexer e remexer Mãe Eu tô mexendo com magia negra Negra magia Quem mexeu comigo E fez eu me mexer Mãe Lindo a você, Pedro Essa música é bonita Bonita demais Essa música é bonita Bonita demais Bonita demais Mas é isso Outra música pra olhar com binóculo aí Porque Quem quer ver, vê Quem não quer, não vê Só no coração de quem sintoniza, né, Pedro É Isso é uma música mesmo, né Que a gente fez É verdade Tolinho Então é o seguinte, minha gente Vamos chegando ao fim Dessa live Live do parça Obrigado Rafael Moreira Pedro César Parabéns Nós vamos cantar parabéns pro Rafael Como é que é? É depois da live? Depois É no bis No bis No bis Então tá bom Rafa Namastê Você sabe que eu te amo Eu também Né E a gente Tá percorrendo junto aí Mil caminhos Conte comigo sempre E em todos esses caminhos Eu aprendo muito com você Né Isso é real E né A gente fala assim Ah, mas a pessoa é mais nova Não sei o que Não, todo mundo É um universo a parte Todo mundo Tem pra ensinar E tem pra aprender Então Muito obrigado Parabéns Já já É meia noite Vai ser o teu aniversário Amém De 30 anos E 2021 É o que? Vai abrir o portal Pra nós Arigato Arigatei Arigatei Vou te arigatei Fala que agora é seu momento Eu que só tenho a agradecer A tudo e a todos Você Meu irmão Que na verdade Você não aprende Você me ensina Hum Com tudo Com suas músicas Todas as músicas Que a gente Olha com binóculo Mas mais do que elas É o que eu olho Pra você Então Obrigado Obrigado a todos vocês Que estão aqui Todos Meu irmão Osby Yasbeste Minha mãe Meme Tabata Todo mundo que tá Acompanhando a live É Que tá aí Mandando uma energia Um beijo especial Pra Travessia Pra Gabi Sim Sempre Porque É uma pessoa Muito importante Pra mim Ela sabe disso Todos os familiares Que também São muito importantes Então Todo mundo aí Da família Pereira Todo mundo Da família De Mossoró É muita gente Eu tenho muito tio O Pedrinho sabe Eu tenho muito tio Muita tia Mas pra não Pra não deixar escapar Um beijo pra todos Então É isso Peter Parabéns Obrigado Tabata Também Por tudo Porque Porque não é fácil Assim A gente Como o Pedrinho Encontrou Encontrou E tem uma música E tem uma música Do Gil Que fala Viva o que deseja E o que seja Sua geração Algo Algo similar Então É isso A gente tem que Corresponder com Esses chamados Que aparecem pra gente Os desafios Então não desistam Lembre-se que Todos que já foram Ainda estão aqui Eu garanto E Obrigado Que venham Os 30 anos E mais 30 mil shows Yes 30 mil shows Aí eu gostei 30 mil shows Aí o Sagiano O Sagitariano Pira Ixi Então é isso Muito obrigado Rafael Obrigado pela recepção Um parabéns Pra todos os aniversariados De 2021 É isso aí Então parabéns A todos os aniversariados Ainda de 2021 Inclusive Do meio de janeiro Todo Tabata Valeu Pelos Corre Tamo junto Sigam aí Gente Yes2P Records Yes2P Procurem E procurem também Os textos da Tabata Que estão lá No No Zumbido Do Sesc Não é isso? Revista Zumbido Do Sesc São Paulo Ela tem feito Pesquisas incríveis Sobre a presença Das mulheres Na música É Oh É gente Ela é foda Então Procurem aí Os trabalhos dela Também nas redes sociais E um prazer De estar correndo Junto contigo É nóis Vamos que vamos Fazer aquela Pra acabar Aquela que a gente gosta Então dança Que tem o Um 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 beijo para o Roger Roger Diz que a lua Diz que a lua tá em leão Ó Mestre Moleque Lua cheia Brasil Daqui não dá pra ver Mas tá Dispara o pulso Dispara o pulso Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixa o sangue Quente Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora de deitar No início Do quarto Crescente Dispara o pulso Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixa o sangue Quente Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora de deitar No início Do quarto Crescente Se a gente Cai dentro Do outro Aí explode Um abraço Entra bem fundo Em nosso olhar Fervente Se a gente Andando Distrai Na areia Quente Da praia Se mira E lasca Um beijo De serpente Dispara o pulso Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixa o sangue Quente Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora de deitar No início Do quarto Crescente Dispara o pulso Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixar o sangue Quente Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora de deitar No início Do quarto Crescente Se a gente Se a gente Cai dentro Do outro Aí Explode Um abraço Entra bem fundo E nosso Olho É fervente Se a gente Andando Distrai Na areia Quente Da praia Se a gente Se a gente Cai dentro Do outro Aí Explode Um abraço Entra bem fundo E nosso Olho É fervente Se a gente Andando Distrai Na areia Quente Da praia Se a gente Se a gente Se a gente Se a gente Deixar o Pus Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixa o sangue Queim Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora De deitar No início Do quarto Crescente Disparo Pus Pulsando Acelerado De paixão Apaixonado Deixa o sangue Quente Me diz Menina Quando mesmo É que será Hora De deitar No início Do quarto Crescente Se a gente Cai dentro Do outro Aí Explode Um abraço Entra bem fundo Em nosso olhar Fervente Se a gente Andando Distrair Na areia Quente Da praia Se mirar E lasco Um beijo De serpente Se a gente Cai dentro Do outro Aí Explode Um abraço Entra bem fundo Em nosso olhar Fervente Se a gente Se a gente Andando Distrair Na areia Quente Da praia Se mirar E lasco Um beijo De serpente Então Do outro Do outro De serpente Who ai De serpente 浹 Go De serpente bill To Que 69 Du Qu Voy Te Que Pe An Obrigado, gente. Estamos juntos. Valeu a todo mundo que ficou aí, que vai assistir. Divulguem, divulguem. É nóis. Curta, escreva, compartilha, ative o sininho. Manda direct. Tchau.